Música Eles propõem o fim da política de valorização do salário mínimo Essa política que garantiu 76% de aumento acima da inflação Desde o governo do presidente Lula, passando pelo meu Além disso, essa política que pela lei que nós aprovamos Logo no início do meu primeiro mandato, tem de durar até 2019 Querem acabar com ela Querem acabar também com o reajuste dos aposentados O reajuste dos aposentados, desvinculando esse reajuste Dessa política de salário mínimo Com isso, os aposentados não terão mais reajustes Querem também transformar a CLT em letra morta Como eles vão fazer isso? Como é que se faz isso com a CLT? Eles propõem algo que é o seguinte O negociado pode vigir sobre a lei Eles propõem, na verdade, que o negociado pode ser menos que a lei Nós acreditamos que o negociado pode prevalecer Desde que ele seja mais que a lei Há uma diferença Eles querem que seja menos Nós queremos que seja mais Prometem Prometem e dizem explicitamente Privatizar tudo o que for possível Esta fala, tudo o que for possível Está escrita Tudo o que for possível Qual é a primeira A primeira A primeira vítima dessa lista O pré-sal A primeira vítima é o pré-sal A primeira vítima é o pré-sal A primeira vítima é o pré-sal